Cadê o meu jantar? Pede alguma coisa pra comer. Que pedir uma coisa? Eu tenho isso aqui pra quê? Só pra ficar lavando louça, lavando copo? Eu tô com fome. Eu trabalho fora também, igual você, Jonathan. Eu tenho que trabalhar fora, cuidar da criança e ainda tenho que fazer sua janta. Mas você é mulher. Eu casei com você pra isso, não é? Foi pra isso que eu casei com você. Pra você fazer as coisas pra mim. Você casou comigo pra eu ser sua empregada? É! Ai, de engraçado. O que é engraçado aí? Nada, meu amor. Só tô assistindo um meme aqui na internet. Você é cega? Eu acho que você não é cega. Você tá vendo toda essa sujeira aqui? Tudo isso aqui? Por que você não arrumou isso aqui? Você fica o dia inteiro nesse sofá, mexendo nessa porcaria do celular. Como o dia inteiro? Eu tava agora lavando louça, eu vim sentar um pouco pra descansar. Descansando o quê? Você fica o dia inteiro dentro de casa. Olha essa bagunça que você tá fazendo. Toda hora essa bagunça, eu deixo essas coisas aqui pra quê? Pra você chegar e guardar. Só isso. Meu bem, essas coisas nem são minhas, meu bem. Olha isso aqui. Isso aqui é meu? Volta aqui, Jonathan. Eu tô saindo. Oi, meu bem. Espera. Se você me der 10 minutinhos, eu consigo me arrumar rapidinho pra ir com você. Se arrumar pra quê? Ir comigo pra quê? Eu só vou resolver um negócio com meus amigos, só. Meu bem, deixa eu te falar uma coisa. Não é que eu tô querendo ter uma DR logo agora, mas a gente não faz mais nenhum programa de casal. Casal? Você acha que somos um casal? Eu nem sei o porquê nós estamos casados. Sério. Fica aí, vai. Oi, vizinha. Boa tarde. Tudo bem? Oi, vizinha. Nossa, vizinha, eu fico só olhando o que você passa, as gritaria na sua casa, as humilhações que você passa. Então, às vezes eu fico pensando, tem que eu fizer errado, porque eu cuido dele, cuido da nossa família. Trabalho fora ainda, num emprego não muito bom, mas ele só me trata mal. Esse é um ponto por que ele te trata, assim, porque você dá a sua vida pra eles e você vai acabando esquecendo de você, entendeu? Então, assim, levanta a cabeça, cuida mais de você, esquece ele pra lá e vai seguir sua vida. A vida sua aqui é boa, né, vizinha? Eu só vejo você chegando, todo arrumado, tem sua empresa. Eu queria tanto, sabe, uma oportunidade de um crescimento assim, um salário melhor, porque o que eu ganho também, como é que eu vou largar ele? Olha, hoje eu estou aqui, porque eu já passei por tudo que você tá passando. Já fui humilhado, já fui dormir na rua, e assim, uma pessoa abriu as portas pra mim, e hoje eu estou aqui pra abrir as portas pra você. Se é isso que tá faltando na sua vida, pra você melhorar, pra você ter atitude. Se você tá precisando disso, eu tenho a oportunidade certa pra você. Quem não tem vontade, né, vizinha, de ter uma oportunidade boa? Assim, não que eu esteja reclamando do meu emprego, mas onde eu trabalho, eu sou simples, eu faço serviços gerais. E, tipo, acho que até por isso que eu tô acostumada tanto a arrumar minha casa, porque a minha alegria é servir os outros. Mas é lógico que se eu tivesse a oportunidade de ser uma mulher empoderada, eu queria essa oportunidade. Já que eu te dei a oportunidade e você aceitou, eu vou te fazer você uma grande mulher, porque é isso que você merece, é isso que você precisa. E amanhã eu passei pra gente ir junto na empresa, oito horas, pode ser, aqui na sua casa, aqui na porta? Eu vou trabalhar com o senhor? Sim, comigo, você vai ser minha secretária. Mas, mas eu nem tenho uma roupa bonita. Não interessa, eu quero, eu vou ser. Não é o meu jeito de vestir, porque na minha empresa a gente dá valor em gente como você. Claro que eu aceito, e eu não vou ter que ir de condução? Não, eu passo aqui e te pego amanhã. Pode ser? Claro que pode, eu vou tentar achar uma roupa ali melhor que eu tiver pra poder estar apresentável, tá bom? Vai do jeito que você se sentir melhor. Então tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Vizinho e patrão agora, né? Claro, tamo aí pra acrescentar. Obrigado, eu vou lá dar a notícia pro meu esposo, acho que ele vai ficar feliz. Tchau, até amanhã, viu? Oi, meu bem. Deixa eu te falar? Não, é uma coisa muito séria, por isso que eu tô ligando, eu preciso que você venha aqui agora. É muito urgente. Vem, meu bem. Depois você volta pra onde você tá. Tchau, beijo. Tempo todo grosso. Meu bem, gostei de esperar você chegar pra te contar a novidade. Qual a novidade? Você me tirou, dá meu compromisso pra vir aqui. Se não for coisa séria. É muito séria e muito bom pra nós, meu bem. Pro nosso crescimento. Meu bem, sabe o vizinho? Aquele, todos... Sei, 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 sei. Se trabalha, empresário. Sei, 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 fala. Então, meu bem, ele me deu oportunidade de trabalho, isso que eu vou ganhar muito. Você vai trabalhar? Espero que você vai trabalhar. Deixa eu terminar. Não, não, vem cá, você vai trabalhar. E quem vai cuidar da casa? Ai, meu bem. Quem vai cuidar da casa? Fala pra mim. Meu bem, ele falou que eu vou ganhar super bem, a gente pode pagar uma pessoa. Eu já trabalho, eu já trabalho. Quer saber? Você quer trabalhar? Vai trabalhar, tá bom? Vai trabalhar. Você vai deixar? Não, ou você escolhe o trabalho ou aqui dentro de casa. Escolhe. Jonathan, escolhe. É sério isso? Escolhe. Você tá pedindo pra escolher entre você e o meu trabalho? É, escolhe. Eu posso ficar com os dois, Jonathan. Não quero. Eu quero alguém aqui dentro de casa. Se você quer ser minha esposa, vai ficar aqui dentro de casa. Comigo. Se você quer trabalhar, vai trabalhar. Jonathan, você quer saber? Eu tô cansada dessas suas maltriações. Eu comecei a me enxergar e ver a mulher que eu sou. E a partir de hoje, eu tô arrumando minhas coisas pra ir embora. Então vai. A casa é minha, pai. Vai? Vai. Então tá ótimo. Você aguarda. Você vai ver o que vai acontecer. Tá bom. Arruma suas coisas agora. Oi, Lorena. Tudo bem? Tô bem, Jonathan. O que você tá fazendo aqui? A rua é pública? Tá, mas aqui no meu condomínio. Ué, então eu vim olhar uns apartamentos pra comprar. Ah, tá. Eu tô vendo que você mudou bastante, né? Nesses dias. E como é que você tá indo? Eu vou muito bem, obrigada. É bem melhor de quando eu tava com você, né? Porque se depender de você, eu tava naquela até hoje. Eu sei que a gente viveu, tipo, não foi um conto de fadas. Eu sei que tivemos nossas diferenças. Eu sei que eu errei. Só que eu fiquei pensando esses dias, esses dias sozinho. E eu, realmente, eu acho que eu mereço uma segunda chance. A gente merece uma segunda chance. O que você acha? Jonathan, quando a gente morava junto, você só sabia me humilhar. Você me fez sentir a pior mulher do mundo. Você nunca me colocou pra cima. Você nunca me apoiou. Você nunca quis saber dos meus projetos. Era só você, você, você. Eu não sei. Eu sei, eu sei que errei. Mas é por isso que eu tô aqui. Pra gente tentar consertar... Deixa eu te falar. Eu não sou aquela Lorena de algum tempo atrás. Eu tenho coisas pra resolver, negócios. Estão me esperando pra ver o apartamento. E eu preciso ir. Tá? Tchau. Gosto mais de vir nessa praça aqui, viu? Essa aqui é a melhor que a gente tem, né, filho? Melhor coisa daqui, mano, é que você vai passar uns pitelzinhos aí, ó. Coisa linda. Você tá aí doido. Irmão, eu vim aqui e não arrumem nada, filho. Não, mas você também nem se arruma, mano. Ah, para, né? Eu vim todo arrumado hoje aqui. Não, hoje você tá bonitinho, mas você não veste assim sempre, não. Olha lá aquela loira lá, mano. Nossa, senhor. Que mulher gata, senhor. Não deve ser daqui, não. Certeza que não é daqui. Vou lá nela lá. Você vai lá fazer o quê? Vai passar vergonha, mano. Ah, fica olhando, fica olhando. Só que acho que lançou esse trancinho e vai arrumar alguma coisa. Fica olhando e aprende. Fica olhando e aprende. Tá vivo meu, não vale é nada. Oi, princesa. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tô bem também. Prazer, Andrei. Muito prazer, Juliana. Ju para os íntimos. Ah, Ju? Cheirosa. Você não é daqui não, né? Pois é, eu não sou daqui não. Me mudei tem umas duas semanas. É chato, né, ser nova no setor, na cidade. A gente não conhece ninguém. Aí eu fico aqui, sento aqui na praça às vezes pra ver se eu conheço alguém. Ah, que bom. Você me conheceu agora. Aceita sair comigo, não? Nossa, direto você, hein? Ah, tem que ser, pra quem ficar perdendo tempo. Mas e essa aliança aí no seu dedo? É casado, né? Se for casado, já pode ir embora, porque eu não quero mulher de ninguém me perturbando. Não, casado, longe de mim ser casado. Isso aqui é só uma herança de família, era da minha avó. Agora tá comigo. É bom mesmo, hein, ser assim. Faz o seguinte, me passa o seu telefone, que eu te mando uma mensagem. Pronto, eu anotei pra você. Me dá um toque lá pra gente sair mais tarde. Tá bom, então. Tá bom? Tá. Foi um prazer te conhecer. Tchau. Oi, meu bombonzinho do cabelo cachinhado, minha loira linda. O que que você tá querendo? Tudo bem? Acabo com saudade de você. O que que você tá vendo cheio de elogio? O que que você fez? Ó, eu fiz nada não, posso nem te elogiar mais, não? Você veio assim, que eu não ia elogiar do nada? Ah, agora pronto. Agora posso nem te elogiar mais. Tá, mas enfim, vai ter um filme hoje, vamos lá, né, mano? Hoje? É, é, hoje, eu já tô até me arrumei, amor, aí ó, tô toda linda. Marca pra semana que vem, gente, semana que vem, que hoje já tem um compromisso com o menino jogar bola. Semana que vem, mas a estreia é hoje, não é semana que vem. Não, hoje eu acho que não dá pra gente ir, não. A gente pode fazer alguma coisa agora, mais tarde, a gente marca pra outro dia. Poxa, amor, você tá deixando meu segundo plano de novo. Não, não é segundo plano não, porque eu já tinha um compromisso. Mas, desmarca esse compromisso, vamos, tá aí, aproveita, eu já tô de folga. Não achou outra coisa pra nós fazer? Não vai dar pra gente ir no cinema, não, não achou outra coisa. Então vamos lá na pracinha? Ah, pode ser, a gente vai dar uma volta na praça. Você escolhe a praça que a gente vai dar uma volta, tá bom? Tá bom. Nossa, mãe, por que você escolheu logo essa praça? Ai, amor, olha essa praça, ó. É cheio de frutos, é bonitinho demais, você não acha não? É, é verdade. Então ele é casado, né? Ah, mas ele vai se ver comigo. Agora ele vai vir. Tá procurando alguém? Não, tô procurando nada não. Ah, então tá aqui, olha pra um lado, olha pra um lado, tô procurando alguém, né? Não, se tem alguém que não tá procurando nada aqui, sou eu. Não tô procurando nada. Tá bom, tô esperando. Então você é casado, não é? Não, eu... Mentiu daquele jeito pra mim? Eu não sou, não sou... Acha que eu sou trouxa que não ia descobrir que você é casado, né? Não, não, não. Ah, então eu vou ficar bem aqui esperando ela voltar. Não, você vai ficar aqui, você tá maluca? Vou ficar, vou ficar aqui. Você tá maluca, você vai arrumar problema pra você? Pra mim ou pra você? Você vai arrumar problema pra você, minha mulher é brava. Não vou, eu sou mais brava que ela, então vou ver. Não, moça, vai. Que vai o quê? Eu vou ficar aqui agora esperando ela, pra mim ter uma conversa com ela. Conversar o quê com ela? Fala comigo não que eu tô esperando ela. Não, moça, vai lá, deixa eu quieto aqui. Ah, mas eu não acredito mesmo. Eu saí um minutinho e ele já tá lá dando em cima de outra. Mas eu resolvi isso agora. Vai embora logo, moça. Você acabou de mudar aqui pro setor, você quer arrumar já algum problema já? Mal chegou. E aí, o que que você tá fazendo aqui com meu marido? Seu marido? Meu marido, linda. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu conheço ele há um ano. Um ano a gente tem um relacionamento. Como é que é? É isso mesmo. E a primeira coisa que eu fiz foi perguntar pra ele se ele era casado. Mentira, mentira, não. E ele disse que não era casado. Eu não acredito nisso, não. E outra, minha querida, eu estou grávida mesmo. Grávida? Grávida. Como é que... O quê? Como você pôde fazer isso comigo? É mentira, é mentira dela. É mentira? É mentira. Como você pôde fazer um treinamento comigo? Eu não conheço. Quer que eu mostre as provas? Você é um sem-vergonha, enganou nós duas. Nós duas. Olha, eu sabia que tinha alguma coisa. É mentira dela. Eu nem sei onde você saiu de casa. Olha, eu quero o divórcio. Eu não quero saber. Mas limpa a sua cara, nunca mais. Você quer saber? Eu não quero. Eu nunca mais também. E outra, não procure o meu filho. Tchau. Olha. Eu tô acabada. Eu quero que você pegue essas coisas e vá embora. Eu quero que você vá embora da minha casa. Não, mas deixa eu explicar isso. E explicar? Não tem que explicar nada, não. Não tem que explicar nada, não. Ela já disse tudo. Eu quero que você tire as suas coisas da minha casa. E vá embora. Não mais. Enrolei. E aí E aí E aí E aí E aí Oi Ludmilla, já tô aqui. Ah, você tá chegando? Não, tô te esperando aqui no lugar combinado então. Tchau. Oi Ludmilla. Oi, tudo jóia? Tudo bem? E aí vamos resolver aquela questão então? Vamos, vamos sim. Tô com muita pressa. Ai! Que que é isso? Ô, cara, você tá ficando doido. Foi mal, mas é... Cuidado com a mulher aqui. Não, mano, tá bom? Eu só vim aqui pra achar esse carro muito lindo, mano. É o carro do meu sonho, mas desculpa, eu não quero trabalhar, tá bom? Foi mal, mano, desculpa. É o carro do seu sonho. Olha pra você, cara. Você acha que vai ter condição de comprar um carro desse? Ó, soma daqui, você tá atrapalhando a gente, tá entendendo? Não foi mal, mano. Você nem deu uma moeda pra mim. Que moeda? O que? Tem dinheiro pra você não? Não, não. Trata ele assim. Dá uma moeda pra ele. Ah, quer que dá uma moeda pra ele? Ajuda ele. Ah, então tá bom. Não custa nada ajudar as pessoas. Tem umas moedinhas aqui, ó. Toma aí, ó. Pega aí. Cata aí. Pronto, moço. Obrigado. Tá bom, né? Obrigado, mano. De nada, cara. Agora, pode ir. Qual é o seu nome? Meu nome? É Ricardo Ventura. Por quê? Amor? Oi. Tem alguém te ligando aqui. Ah, pode atender. Quem é? Pode rir. Ricardo Ventura. Ah, não. Pode deixar que eu atendo. Você que é o talarico aqui, então, né, rapaz? Calma, cara. Calma de mim. Calma. Você que tá conversando de mensagem com a minha mulher, né, seu safado. Tira a mão de mim. Não me chama de amor, rapaz. Você é um filantra. Não, o quê? Tira a mão de mim. Tira a mão de mim, rapaz. Calma. Você é um safado, rapaz. Você pensa que eu não vi as mensagens. Meu amor, eu quero comprar esse carro pra você. Calma. Calma, irmão. Eu tô... Por isso que eu achei que quando você chegar aqui, eu tava atrapalhando meu negócio com ela aqui. Calma. Eu vendendo um carro. Carro. Comprar o carro do seu sonho. Eu tô aqui negociando com ele pra comprar o carro do seu sonho. Quem que é você? Quem que... Fala o seu nome. Fala o que você trabalha. Onde você trabalha. Ricardo Ventura. Eu sou dono do concessionário de carros. Novos e usados. Cara. Ah, não. A mais conhecida da cidade. Ah, não, amor. Que necessidade você tinha de fazer isso, cara. Você acha mesmo que eu faria essa sacanagem com você? E você acha lindo ficar trocando mensagem sem eu saber? Mas é claro, meu amor. Eu tava querendo fazer uma surpresa pra você. Como que eu ia te contar que eu tava conversando com ele? Nossa, meu amor. Me desculpa. Me desculpa, de verdade. Eu não sabia que uma coisa linda dessa daí ia ser pra mim. É. Sério. Nossa, eu tô com tanta vergonha, cara. Ai, amor. Eu entendo, cara. Me desculpa, cara. A situação... Outra coisa. Aquela bonitona ali é minha mesmo. É sua agora. Quer dizer, a gente tem que negociar só os valores certinho, né? Só que é o famoso, né? Mas se você quiser, é a sua. Só que é a chave. Vamos lá, mozão. Vamos. Sério? A cura. Vamos, vamos. Então, agora eu te ligo e a gente termina. É, você pode fazer um test drive aí pra vocês conhecerem o carro. Pode ficar à vontade. Valeu. Tá bom? Eu tô aqui. O que aconteceu? Ele... Ele fugiu. Como que ele conseguiu acabar de você? Eu não sei. Eu não consegui pegar ele. Você nunca deixou ninguém fugir como você deixou ele fugir agora. Oi, foi sem querer. Mas eu vou pegar ele. Eu prometo. Pode deixar comigo, viu? Tem a carteira? Deixou a carteira, pois? É, deve ter algum documento aqui. Certeza. Pega os dados. Eu vou atrás dele. Tá bom. Oi. 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 Pois não? Pois não? Quem é, meu filho? Oi, boa tarde. Oi, dona policial. O que foi que meu filho fez? Meu filho é uma pessoa tão boa. Ele... Se ele fez alguma coisa de errado, foi pra comprar alimento pra mim. E o remédio, remédio. Ô, senhora. Eu sou tão doente. Não, ele não fez nada de errado, não. Não se preocupar com isso, não. A gente... A gente só é namorado, sabe? Já faz um tempo, já. Mãe, meu filho, por que você não falou que era sua namorada? Mas você é tão linda. Obrigada. É, mãe. Minha namorada. Eu tava tentando falar isso pra você, mas é porque não tava no momento certo, sabe? Muito linda. Ei, meu filho. Vamos, moça. Entra. Ô, mãe. É melhor não, viu? Eu vou dar uma caminhada com ela, tá bom? Acho que eu vou passar ali perto da sorveteria, ou algo do tipo, tá bom? Tá, filho. Vai passear com sua noiva linda. Namorada mais linda. Qualquer coisa você me liga, tá? Uhum. Tchau. É, então vamos? Vamos. Vai, filho. Aproveita com essa moça linda. Tchau. Ei. Por que você não me prendeu? Não fez nada comigo? Eu vi o jeito que você trata a sua mãe, você tem um coração tão bom e eu acho que você pode ser diferente. Olha, eu vou falar a verdade pra você. Tudo que eu faço é por ela, mas eu tô nessa vida tem tempo e eu gosto dela, então pretendo ficar assim mesmo. Mas você tem capacidade de arrumar um emprego, você é mais que isso, eu tenho certeza. Olha, eu já tentei mudar de vida, tá ligado? Mas ninguém dá oportunidade pra nós, tudo fala que tem que ter experiência e tudo mais. Olha o meu jeito, todo largadão, as traças, tá ligado? Aí eu vou no supermercado pedir serviço, falo assim, não, você não. Vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar os treinos dele, tudo de graça, né? Você tem que ter noção que a polícia tá te procurando, você sabe disso e eu posso te ajudar. Se a polícia tá me procurando, eu não tô nem não, vivo na rua desde meus 12 anos de idade, eu sozinho e minha mãe, mas tamo aí, largada, as traças, outra coisa. Por que eu deveria me preocupar com a polícia, sendo que tem uma na minha frente e não vai me prender? Eu sei que você tem capacidade de procurar um emprego, você tem que ter força de vontade, você pode ir mil lugares, talvez no mil e um ele te aceita. É, você fala isso porque eu tenho certeza que você nasceu no berço de ouro, tudo arrumadinho, mamãe, papai, bancou, né? Eu cresci na favela aí todo sinistro, corri atrás do pão do dia a dia, você não pensa, né? Você acha que é fácil pra quem anda favelado, né? Olha, toma sua carteira. Meu parceiro tá vindo, corre! Então, Larindo, você encontrou ele? Não, ainda não, eu tô procurando ele já faz um tempo, eu acho que ele deve estar escondido em algum lugar. Olha, ele tá por aqui, meus vizinhos disseram que viram alguém com as mesmas inscrições por aqui. Se você viu qualquer coisa, você me avisa, viu? Vou procurar lá na rua de cima. Vou continuar procurando. Ai, Edu, vamos sair daqui que tá perigoso, você não acha não? Tá, vamos pra onde? Vamos lá pro meu barraco, pode ser? Ai, eu nunca pensei em estar num momento assim desse, mamãe, sério. Olha, essa torta tá uma delícia, foi o cenário que fez? Eu faço com a mãe carinha. Parabéns, porque tá muito gostosa. Mamãe sabe cozinhar, eu te falei. É, eu tenho que aprender, porque eu sou um desastre na cozinha. Tudo com o seu tempo, meu amor. Meu filho tá muito feliz com você. Também, tô muito feliz com ele. Ai, meu filho, que bom que você é uma pessoa boa. Tá namorado, gente. Não é acreditar. Quem diria que eu ia toda pequenininha, tá namorando, né, mãe? É, meu amor. Então, gente, já tá na hora de eu voltar pro serviço, tá bom? Não tá terminada. Não, mamãe, muito obrigada, mas tá uma delícia, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau, mamãe. Bom serviço. Tchau. Tchau. Oi, mamãe. Oi. Tu tá aí vendo a novela, né? Oi, filha. Oi, filha. Olha, mamãe, eu comprei uma coisinha aqui pra casa. Ainda dura uns dois dias, mas... Ruxinha, filho. Que bom. Olha o que que sua Nora comprou pra vocês. A gente comprou umas roupinhas também. Nem pra mim ela compra presente. Eu espero que a senhora goste. É um vestidinho, sabe? Eita, bem a cor que eu gosto. Mas vai ficar perfeito, minha senhora. Eu não ganho presente também, não, é? Não, você não vai merecendo. Senta, gente. Vamos fechando a novela pra tua mãe? Filha, eu tô tão feliz. Você tá feliz? E uma namorada linda dessa? Ô, sogra. Ai, que maravilha. Ver meu filho feliz. Ai, ai. Mas nessa praça aqui que a gente se conheceu, você lembra, né? Não me lembro, não. Não me lembro, não. Que não era uma boa fase da minha vida, sabe? É, isso é verdade. Mas você mudou de vida, né? Ainda bem. Graças a você. Eu fiz o que eu pude. Mas eu falei pra você que você precisava de esforço e força de vontade. É, mas... Você teve. Minha vida não era fácil, não, sabe? O que eu vivi, meu parceiro. Eu imagino. O que eu passei com minha mãe, dificuldade, a luta dia a dia. Mas hoje em dia você tá bem. Ainda bem, né? Sim. Olha, muito obrigado, sério. Sem você, eu acho que nada disso que aconteceu na minha vida, seria possível. Você veio, você mudou tudo. Eu só tenho a agradecer. Não desagradecer, não. Eu tô contigo e falar com você. Tem que gostar mesmo, né? Ai... Ai, que dor. Ai, cadê o Michel que não chega? Que canseiro, viu? Trabalhar em dois empregos. Não tô aguentando mais, não. Não durmo mais, não tenho tempo pra nada. Mas pelo menos, né? Chegar em casa agora. Tenho a comidinha pronta que a minha esposa fez. Casinha arrumada. Talvez pra descansar um pouco. Mas que bagunça que é essa aqui? Não acredito nisso que eu tô vendo. A Caroline em casa... O que ela tá fazendo com a minha irmã isso? Ah, ia ser com a minha... Ah, não. Não tô acreditando nisso que eu tô vendo, não. Mais bagunça aqui na cozinha também. Olha o tanto de louça suja. Até parece que não tem ninguém aqui nessa casa. Ah, mas eu vou ver isso com ela agora. Nossa, amor. Até essa hora você tá deitada ainda. Tá tudo bagunçado lá embaixo. O que que foi? Ai, meu bem. Eu acho que aquele trem na minha barriga voltou a doer. Aquela dor? Não. É. Nossa, tá doendo demais. Nossa, meu bem. Você tinha que ter me ligado então. Você não me falou nada. Ah, meu bem. Você tem dois empregos já. Eu não ia te incomodar com isso. Ah, mas pra isso, saúde, é lógico que você pode ligar, né? Nossa, tá doendo tanto. Me desculpa. Eu nem fiz nada em casa. Não, não se preocupe. Nossa, você tá ardendo de febre. Você já tomou algum remédio? Não. Não? Tem remédio lá embaixo? Lá na cozinha? Eu vou pegar pra você. Você tem que tomar alguma coisa. Não, não, amor. Eu vou levantar já. Eu tava só esperando você chegar. Você deve estar cansado. Não, não precisa, meu bem. Você tem que descansar. Pode deixar que eu cuide de você, tá bom? Eu vou lá pegar seu remédio, tá? Obrigada. Meu bem, trouxe remédio pra você. Obrigada, meu amor. Espero que você melhore agora, tá? Eu vou ali embaixo, qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Tá bom. Descansa. Apesar de eu estar cansado, pelo menos eu tô com saúde pra poder ajudar a me expor. Eu tô com a coisa que 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 eu tô com a coisa Agora sim. A comida está pronta. Agora que eu mimei tudo, vou descansar um pouco também. Ai, minha barriga está doendo muito. Michel! 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 O meu bem, o que foi? Minha barriga está doendo muito. Eu tinha que pegar para você não, porque eu tinha que medir. Você está queimando. Ai, está doendo demais. Eu comi com muita dor. Aquele remédio parece que nem fez efeito. Não tem como então, vou ter que levar você no médico. Olha isso aqui, você está com mais de 40 graus de febre. Não dá não, vamos no hospital, vamos. Eu tenho que te ajudar. Ai, estou fraca. Ai meu bem, que bom que você está melhor agora, né? Nossa, ainda bem. Deixa eu te falar, eu tinha feito um chazinho. Você quer tomar? Quero. Vamos lá na cozinha? Vamos. Nossa, amor. O que é meu bem? Você arrumou tudo. Está tudo limpo, até a louça você lavou. Claro, amor. Você desse jeito não custava nada para fazer isso para você. Nossa, amor, mas não precisava. Depois que eu melhorasse eu arrumava. Não, quem é isso? Não dá. Deixa eu pegar seu chá. Nossa, eu estou escutando até o barulho da máquina. Parece que você está até lavando a roupa. Eu estou aqui para fazer isso também. Ai, obrigada, amor. Você é diferente, mas sem você. Eu te amo. Eu também. Amor? Nossa, meu marido está chegando. Nossa, mas está uma bagunça aqui. Deixa eu dar uma varrida aqui. Meu amor, a vassoura está aí? Está sim. Vou pegar ele então, vou dar uma varrida aqui fora. Nossa, que bagunça. Oi, amor. Oi, amor. Pode passar. Muito obrigada. Está dando uma varridinha aí? Aham, estava uma bagunça aqui. Eu resolvi varridinha. Eu imagino. Não tem como eu limpar mais, né? Não, mas pode ficar tranquilo que esse serviço agora é meu. Por isso eu amo você. E, amor do tranquilo, o que foi? O que foi? Olha a minha situação. Olha, eu não aguento mais isso, de verdade. Está difícil. Não, amor. Vai desculpando, que às vezes eu... Mas vai dar certo, amor. Você viu o que o médico falou. Mas nunca dá certo. Mas você viu o que o médico falou, que continuar o tratamento vai dar tudo certo. Olha, está difícil, de verdade. Eu não consigo mais. Eu não consigo sentir minhas pernas. Não, amor. Vai dar certo. Vai continuar tomando seu remédio, que daqui um dia você está aí de pé de novo. Eu não estou aguentando mais, amor. Vai dar certo, amor. Pode ficar tranquila. Quer, amor? Eu trouxe um lanche para você, ó. Ai, muito obrigada, vida. Ai, esqueci o café. Não, mas primeiro eu preciso falar um negócio com você. Eu queria te pedir desculpa do jeito que eu falei com você hoje de manhã. Eu acho que foi sem necessidade de ter falado daquele jeito com você. Está pesando minha mente desde... Não precisa se preocupar com isso, não. Sério? Eu também, eu estava meio nervosa. Falei o que eu não deveria. E eu também só tenho a agradecer, né? Você me ajudou tanto. Ah, que bom então, amor. Faz comida para mim. Oi, irmã. Oi, irmã. Oi, irmã. Tem mais bolacha lá dentro? Tem sim. Vamos lá, vamos pegar. Mas enfim, amor. Você não precisa se preocupar com isso, não. Amor, eu fico feliz, então, porque está tudo bem. Amor, cheguei. Já estou indo, amor. A porta está trancada, né, eu batendo aqui. E aí, amor, tudo bem? Estou bem sim. Como é que estava aí? Só de boa? É ruim ficar sozinha, mas tudo bem. Não, mas agora eu estou aqui. Vou fazer companhia para você aqui, ó. Lembra que você tinha pedido para mim trazer alguma coisa para você comer? É, brincadeira. Só que eu estava com a cabeça cheia lá no serviço, muito problema. Nossa, amor, eu estou com fome. Não, amor, mas eu tenho um dinheiro aqui, ó. Vou pegar isso aqui tudo para você comprar só de comida para você, viu? Nossa, muito obrigada. E o mais importante também que eu trouxe para você é o seu remédio. Ah, meu remédio. Muito obrigada. Não, não tem nada não. Agora eu vou lá na cozinha lá, viu? Tá bom. E aí, amor, eu vou... Está voltando lá para o serviço, viu? Mas já. É, porque eu tenho que resolver os problemas lá. Tá bom. Mas agora é na parte da tarde eu estou aqui, viu? Tá bom. Tranquilo? Uhum. Tá bom. Ele acha mesmo que eu vou beber isso aqui, né? Mal sabe ele. Meu dinheirinho. Ele é tão besta. Mas e aí, que dia você vai falar para ele? Falar o quê? Sobre isso? Você vai ficar até quando mentindo para ele que você usa isso? Ele não precisa saber de nada agora. Aliás, eu estou numa vida boa. Ele faz tudo. Ele arruma a casa, faz comida. Vida boa desse jeito? Lógico. Eu só fico sentada de boa. Uma hora ou outra ele vai acabar descobrindo? O que descobriu o quê? Isso aqui é nosso segredo. Ele não pode saber. Eu acho que é ele. Olha. Oi amor, tudo bem? Oi, tá bem? E aí, cunha? Tudo certo? Tudo bem. Ai amor, aproveitando que você chegou, você podia pegar um copo de água para mim. Não, eu trago sim, amor. Pode ter. Traz um para mim também, por favor? Não, eu trago sim. Sem problema. Tá bom. Viu? O que você está falando? Faz tudo para mim. Tchau amor, essa água. Muito obrigada. Obrigada. Nossa, a água está quente. Quente, amor. Lógico. Você pegou da torneira, né? Certeza. Você sabe que eu odeio a água da torneira. Não, eu vou botar uns cubinhos de gel aqui, viu? Por que você não vai lá e pega? Fica quieta aí na sua. Muito obrigada. E aí, como é que está aí? Tá ótimo agora. Amor, você podia pegar o controle para mim, né? Ah, não para de ser folgada. Vai buscar. Fica quieta aí na sua, né? Não, não fala assim com o meu bebê. Não, amor. Não liga não. Olha o jeito dela. Você é muito folgada. Qualquer necessidade de falar assim com ela. Não estou te entendendo. Perdi até a sede. Não, amor. Bebe. Não, não quero não. Só pega o controle para mim, por favor. Vou pegar. E, amor, como é que você está passando os tempos esse dia que eu estou ficando mais fora de casa? É, amor. Só é ruim ficar sozinha, né? É, tem esse ponto ruim, né? Mas... Mas é de boa. Não tem nada a reclamar, não. Você faz tudo por mim, né? Nossa, amor. Já é uma e meia. Já está quase na hora de eu entrar para o serviço. Eu vou lá, né? Já vai? Chegar aqui. Tá bom, amor. Um beijo. Um beijo, viu? Ura. Não tem nada. Eu conheço a essa carteira. Amor? O que você está fazendo aqui? Eu esqueci a minha carteira, vou ser aqui para pegar aqui. Por que você está em pé? Eu não estou entendendo. Amor, eu começo a sentir minhas pernas, do nada. Você acredita? Ah, do nada. Fui eu sair pra ir pro serviço, eu voltar a ser... Sim, amor. Eu comecei a sentir minhas pernas e eu fui tentar andar e eu consegui andar. Você voltou pra ele? Contei. O que ela me contou? Tem uns dois anos já que ela está andando. Peraí, dois anos? Não. Sim. Dois anos já não. Não, é lógico que não. Tem dois anos que ela está andando já. Cala a boca. Como assim você não contou pra ele? Eu contei que eu estava andando, né? Estão dois anos que você está me enganando, esse tempo todo. Não, amor. Não é te enganando. Eu fazendo de tudo pra você. Eu faço comida, lavo roupa, lavo casa, todo dia. Trabalhando também. Você não pensa em mim, não? Não, amor. Não é assim também, né? Não é assim? É porque estava bom, entendeu? Ah, estava bom. Entendi. Eu sei pra ela. Você fica quieta. Você fica quieta. Ninguém está falando com você aqui. Não, quer saber? Eu não aguento isso aqui na minha cabeça. Amor, mas não vou conversar. Não, não, não. Não quero conversar, não. Tchau. Não quero saber, não. Olha aí. Olha o que você fez. Você só complicou as coisas. Cheguei aqui. Você já está voltando. Nossa, amor. Finalmente. Nossa, estou cansada. Oi, pessoal. Oi, sogra. Você está boa? Oi, mãe. E aí, cunhada? Nossa, minha filha. Que roupa que é essa? É de fazendeira mesmo, viu? Nossa, eu pensei que eu ia chegar e eu ia ter... Oi, filha. E aí, mãe? É, filhinha. Eu vim te receber com todo carinho. Você olha pro meu cabelo. Ah, mas não é mais que obrigação de vocês, né? E ainda mais essa aqui, com a roupa de caipira. Está parecendo uma marmota? Oi, mãe. É porque, você sabe, né? Muita coisa pra fazer. Não dá nem tempo de eu me arrumar direito. Amor, para de falar assim dela. Ela é de sua família. Pois é, filha. Eu venho te esperando com tanto carinho. E você vem me tratar desse jeito, filha. Como é que pode? Nossa, mãe. Vocês vêm morar aqui. Está parecendo um roceiro. Está tudo jogado. Ei, amor. Para de falar assim. Olha, e na verdade, eu nem queria vir. Silêncio. Que isso. Nossa, como essa planta está seca. As folhas feias, viu? Mãe, como é que a senhora dá quando a gente toma banho naquele chuveiro? Cai pouca água e ainda é fria. Eu não tomo banho na água fria. Tem que estar quente. Filha, a gente mora na roça. E daí? Manda o cara vir arrumar. Não, não. Filha. Não vou aguentar ficar aqui não, viu? Nossa. Como é que pode? A Ana está reclamando agora até do meu chuveiro. A gente é pobre. E aí, cunhada? E aí, cunhada? Como é que você está? Estou vendendo os ovinhos aí? É. Pelo visto, vende bem. Eu estava olhando dali e vi muitos clientes chegando aqui. Pois é. Graças à Bárbara, né? Eu não vou tirar o mérito dela, não. Ela sempre está mandando dinheiro para a gente. A gente vai repor nos ovos. Aí, mais clientes vai conhecendo a gente. Esse aqui é nosso sustento. Que bom, né? É. Bom demais. Nossa, eu sempre gostei do tempero da roça. Eu amo. Eu só não venho morar aqui por causa da Bárbara. Pois é. Falando nela, sabe, cunhado? Eu fiquei até um pouco chateada, sabe? Minha irmã era muito diferente antes de sair daqui. Muito humilde. Verdade, era mesmo. E agora, ela voltou assim, de uma forma meio soberba, até reclamando do lugar que ela veio, sabe? Aí eu não consigo entender. Já conversei com ela, mas não adianta. Pois é. Vou ter que falar com ela de novo. Ó, cunhado, vou fazer um negócio. Hã? Leva aqui uma cartelinha de ovo. Já vai ali dentro. Frita o ovinho pra você. Tá bom. Nossa, você tá um ovinho lá na hora. Então tá bom. Obrigado, viu? De nada. Que dia que eu vou sair dessa roça aqui que eu não tô aguentando mais? Que calor que é esse? Eu não tô acostumada com isso. Olá, minha sobrinha. Tudo bem? Sobrinha? Eu nem te conheço. Você não tá lembrado do seu tio João? João, não tô sabendo de nada não. Não conheço ninguém daqui, a não ser minha família. Querida, eu peguei você, ó. Que nininha, nos meus braços. Você não tá lembrado do seu tio? Não, acho que você tá me confundindo, viu? Não acredito que você não lembra do seu tio. Deixa eu tirar o chapéu pra ver se você lembra mais. Ó, ó. Seu tio João, filho de Maria. Maria das dores, aquela lá. Lembrou agora? Não. Nem com chapéu, nem sem chapéu. Entendeu? Acho bom você me deixar em paz, que eu já não tô feliz aqui nessa roça. Que eu não sou daqui, não gosto daqui. Entendeu? Então, tchau. Vixe, que menina amargurada. É, não lembra, né? Fazer o quê? As origens dela. Ei, meu genro, aqui é maravilhoso, né? Pra gente morar, né? Nossa, minha sogra. Ah, eu gosto de ficar cuidando das minhas plantinhas. Se eu pudesse, eu morava aqui. Eu só não moro por causa da sua filha mesmo. Oi, irmã. Oi, irmão. Tudo bem? Tudo bem? Quem é esse aí? Aqui é o noivo da Bárbara. Você conhece, não? Tá bom, tudo bem? Tá lembrado dela, não é? A Bárbara, lógico sim. Eu fui pra conversar com ela, ela me esnobou, nem me reconheceu. Diz que não tem lembrança de nenhum tio João, não. Pois é, tá vendo? Eu tô aqui conversando com ele, que aqui na roça é tão bom da gente viver. Criando galinhas. Ó, o pé de manga, a gente tirando a frutinha do pé. Pé de limão. Aqui é maravilhoso. Aquela menina lá, pegar ela pequenininha no colo e ela não lembrar do tio dela. Ainda falei. Eu sou filho de Maria, Maria das Dores, lembra, não? Pois é, irmã. Isso é um pouco triste. Ela disse que fez até de mim, que sou mãe dela. E dirá você, né? Que tem muito tempo que ela viu. É, irmã. Muito me admiro. A menina daquela, pegava ela pequena, levava ela no colo. Dizia assim, tu lembra, não? Que eu dizia assim, ó. Bora ali pescar. Ela ia pescar comigo na beirada do rio, não lembra do tio. Um dia disse a ela, tio João, filha, lembra de mim, não? Filho de Maria das Dores, você não lembra do teu tio? Ela disse que não lembra, não. Mas não tem nada, não. Deixa pra lá. Eu vou ali, viu? A barra tá muito complicada, viu? Tem que conversar com ela. Converse mesmo, converse mesmo, velho. Converse mesmo, viu? Que ela tá, ó. Não tá aquela pessoa mais. Não sei o que foi que aconteceu com ela. Não lembra da origem dela. Eu vou ali que eu tenho que dar comida pras galinhas, viu? Não, tá bom então. Tá, esquenta ou não? Tchau. 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 Triste, viu isso aí, viu? Você tá vendo a situação? Tem que estar feio mesmo, viu? Agora eu vou conversar com ela, sério. Se ela não consertar... Eu vou lá falar com ela. Não vai lá, que ela tá precisando de uma boa conversa, né? Ei, deixa eu te falar. Como é que você aguenta morar aqui num calor desse? Uai. Normal. É o lugar que a gente vive. Normal? É. Não, eu vim passar uns dias aqui. Mas assim, eu já tô querendo ir embora. Eu não tô aguentando mais. Eu tô falando até sozinha nos campos, porque esse calor insuportável tá me deixando doida já. Entendeu? Hum. Ó, e outra coisa. Você não vem inventar de falar com a mãe pra eu ficar mais dias aqui, porque se ela me prender aqui, eu vou fugir. Bárbara, eu sinceramente não tô entendendo por que que você tá assim. Até parece que você não viveu aqui. Até parece que não foi daqui que você veio. Sabe? Você tava acostumada com o calor, com a casa, com tudo. Aí você vai pra outro lugar, volta com essa soberba lá em cima, entendeu? Achando que é a rainha de tudo e que não pode suportar um calorzinho, um mosquitinho, não pode suportar nada. Ó, eu vou falar que nem eu falei pra um cara estranho que me procurou. Agorinha, que eu já tô estressada já por causa do calor. Aí lá vem um cara que eu nem conheço na vida e vem me estressar de novo, mais ainda. Aí lá vem você com essas picuinhas suas, com essas conversinhas. Ó, eu não quero saber. E outra coisa, eu fingo que eu nunca morei aqui mesmo, não. Um lugar de pobre desse que é lugar pra porco, entendeu? Isso que é lugar pra animal. Eu não sou obrigada a ficar aqui. Eu vou dar um jeito de ir embora. Pois é, minha senhora, tá sendo tão bom passar esses dias aqui com vocês. Aonde que você tava? Nossa, eu já tô aqui horas e horas agoniada nesse lugar, entendeu? Horas e horas o quê, amor? Acabei de sair com sua mãe. É por isso mesmo. Você não consegue achar o caminho de casa, não? Não, amor, para com isso, ó, por favor. Ó, e eu vou falar a verdade pra senhora, não. Eu não aguento ficar aqui, não vou ficar aqui. Você vai ficar assim aqui ainda? Não vou, não vou, não vou. Você tá até gaguejando, você tava fofocando de mim com a minha mãe? Só pode, né? A gente tava na casa da vizinha. Ah, tá. Ó, e aqui eu tô te falando, não vou ficar aqui, não aguento. Não, eu não mereço estar aqui nesse lugar. Isso aqui, como eu falei. Você merece sim, você presta atenção, viu? Como eu... Você nasceu, foi aqui. Dá licença. Como eu falei pra Carol, isso aqui é lugar de porco. Nem a senhora devia estar aqui, ó. Como é que a senhora tá se vestindo? Então você é uma porca, né? Como é que você nasceu aqui? Você que é que tá se misturando com eles, entendeu? Ó, eu só falo a última coisa. Eu vou embora daqui. Nossa, minha saudade é difícil essa filha da senhora, né? Nem eu tô aguentando mais. Eu tô muito triste com ela. Vamos entrar. Ei, meu amor. O que você quer? Onde você vai? A gente já vai embora? A gente não. Eu vou embora. Você vai ficar aí pra você aprender o que você tá fazendo com a sua mãe e com a sua irmã. Não, mas eu tô fazendo o que é certo, né? O que é certo, nada. Você nasceu aqui. A sua origem é daqui. Mesmo assim, a gente mudou pra um lugar tão longe. A gente mora na cidade. O que importa? Porque você mudou de cidade. Você vai mudar o seu caráter? Não. A sua educação? Vamos se acalmar. Vamos se acalmar, nada. Eu tô indo embora. Você vai ficar aí. Tchau. Como é que ele pode me deixar aqui? Eu não acredito. Ó, que paisagem boa. Morar na roça, na torelha. É bom, né, mãe? Mãe, irmã, eu vim conversar com vocês. Olha, eu peguei muito pesado tratando vocês dessa forma. Desde quando eu cheguei que eu tô tratando vocês mal. E assim, ninguém merece, né? Já fazia muito tempo que eu não via vocês. Mas eu sempre não querendo tocar no assunto de que eu já morei aqui, que a gente sempre esteve juntos. E depois que eu casei, eu fui morar na cidade. Eu errei muito e eu tô muito arrependida. Inclusive, o Gabriel me deixou exatamente por esse meu jeito de ser. Então, assim, eu estou disposta a mudar. Eu não vou tratar vocês mais dessa forma. E eu tomei uma decisão. Eu vou morar aqui com vocês. Mãe, filha, a casa aqui tá de portas abertas. A gente sempre amou você. Não é, filha? É claro, irmã. Você pegou bem pesado com a gente. Mas nós somos família. Nós te amamos. E é claro que as portas aqui, né? Mãe, sempre vai estar abertas pra você. E você sabe muito bem que antes de você se casar, a gente era muito feliz aqui. E a gente vai continuar sendo. Então tá bom. Amo vocês. Eu não tenho nem 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 nem. Obrigado.